falando de acidente, acidente lá no bairro dos estados, acidente no Cuiar, tem mais um acidente entre dois carros na BR-230, em frente ali é o Ronaldão, o ginásio Ronaldão, no bairro Cristo Redentor aconteceu na tarde de ontem, um dos veículos envolvidos foi pegar a BR e bateu no outro carro e foi parar em cima do canteiro olha só como é que ficou, sabe o canteiro central que divide a pista? olha aí como é que ficou, apesar dos estragos, não teve feridos, mas que susto, imagina a situação tem uma coisa, quando você sai de algum lugar e vai pegar a BR, é importante você ficar tipo numa baiazinha que tem na lateral para que você possa virar de uma vez, se você pegar de uma vez só, vai acontecer isso, você vai acabar surpreendendo mais um motorista que está nesse momento da BR passando e pode acabar com isso aí, olha aí, olha que susto gente, imagina eita que coisa hein, e olha tem mais hein, tem mais, tem mais, dois homens ficaram feridos durante um acidente